Fala galera, seguimos aqui nesse dia top em São Paulo, hoje o mundo celebra 40 anos de Lisa Gomes, a festa está maravilhosa, está incrível e pessoas maravilhosas estão passando por esse evento incrível, como o meu parceiro Everton Fofoquito, que é um dos maiores jornalistas do Brasil, do mundo e em breve de Marte, porque Elon Musk tem que fazer um foguete para mandar o baile do Fofo causar em Marte para a gente marcar e dar mais história, não é verdade meu irmão? Eu não vou, se fazer eu não vou, tenho medo, prefiro fazer aqui mesmo, não, esses negócios não. Agora, obrigado, mais uma vez aqui falando com vocês, quero convidar vocês para o dia 12 de agosto, para o baile do Fofo, muita coisa acontecendo, muito trabalho, mas eu tenho certeza que vai ser uma festa linda e é o maior baile de todos os tempos, então se preparem, dia 12 de agosto, no Complexo Tempo, na Moca, convido todos vocês, MC Rian, Paiva, Pipoquinha, Naldo, DJ Batata, DJ Pio, DJ Gabi Soares, Grupo Involvência, Tainá Costa, que mais, DJ Nati, gente, quem eu esqueci aqui, tem muita gente no baile, é muita gente, tem sertanejo também, eu acho que mais ou menos umas 15 atrações, mas vai ser incrível, e eu espero vocês, e comprem graças, aproveita que não acabou ainda, mas está acabando. Aproveita, porque é o terceiro, é o quarto baile que você faz, é o sétimo já, mas esse é o maior que você está fazendo, né? E o ano que vem, é maior ainda, e assim vai. Ouvi boates que o ano que vem vai ser o Allianz Parque ou a Arena Corinthians ali, porque do jeito que está ganhando repercussão, a tendência é pegar um espaço desse, né, Fofo? Olha o Naldo aí tocando, eu acho que o ano que vem, eu sempre fui desafiador, eu sempre quis inovar, eu sempre quis fazer alguma coisa em um navio, não sei, você entendeu? Uma festa no avião, não sei, não sei. Fofo, quinto senhoras e senhores, meu querido, hoje é aniversário da Lisa, uma companheira nossa de trabalho, né? Como que é pra você fazer parte dessa história da Lisa e ter essa amizade com ela? Lisa, você sabe o quanto eu amo você, nós conversamos juntos no trabalho, a nossa amizade não é de hoje, não é pra uma temporada, é pra sempre, e eu te desejo muito sucesso, muita saúde, muitas felicidades, você sabe que você pode contar comigo sempre, eu sou seu amigo pessoal e eu amo muito você, você é uma pessoa irreverente, eu admiro muito você como pessoa e seu trabalho, parabéns, Lisa. Que declaração maravilhosa, ó, presentaço esse, né? Fofo, de verdade é sempre uma honra estar com você, mais uma vez, quero te parabenizar por toda a sua história, por todo o seu trabalho, principalmente pelo seu coração, que é uma pessoa incrível. Gente, você já se conhece há quase 10 anos, você me tratou com muito carinho, eu sempre vou fazer isso e vou te agradecer, e você já sabe que você é uma das minhas referências, é uma das minhas inspirações, por isso que eu sempre faço questão de te dar um abraço, de te dar um beijo, que você é um cara fenomenal, você é incrível. E dia 12 de agosto, o mundo vai parar, se você sentir um terremoto, não estranhe, é porque o Baile do Fofo tá causando, porque são mais de 15 atrações, a festa vai tá linda, e ano que vem, galera aí da MSC, galera que tem navio, que tem avião aí, ó, já pode chamar o homem pra conversar, porque vai causar, hein, e pode ter certeza, irmão, que o que precisar, o canal tá mais do que aberto pra você, meu irmão. Obrigado, gente, boa noite, sucesso pra vocês, obrigado, sucesso. Tamo junto, meu irmão, e ó, vejo todo mundo dia 12, lá na Moca, Baile do Fofo, hein, tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.